Chegando perto de Jericó Estavam cegos à beira do caminho Assentado, mendigando E a multidão ia passando Vendo aquele sofrimento De repente, baste-me Perguntou alguém assim O que está acontecendo? E alguém respondeu É Jesus do Nazareno O filho de Davi Que está passando por aqui O cego levantou e começou a gritar E aquela multidão tentando lhe calar Mas naquela hora nada lhe impedia Então lançou a capa e gritava assim Jesus, filho de Davi Em misericórdia de mim Jesus então parou E a ele perguntou O que queres que eu te faça? E o cego respondeu E o cego respondeu Preciso de um milagre seu Por controle da vitória E Jesus lhe disse E o cego respondeu Da tua fé sai o poder E o cego encercou Ele saltou de alegria Viu na hora a luz do dia E a face do Senhor Olha o segredo Olha o segredo O filho de Davi Vai estar te ouvindo Peça agora O que tu queres que ele vai fazer É só usar a fé O homem dos milagres já está aqui Tome agora o seu nome Que ele vai agir E o milagre em sua vida vai acontecer Acredite Ele é o dono do poder Ele é o grande Deus Ele é o grande Deus O grande Deus Aleluia